David Neres operado com sucesso a lesão no joelho esquerdo. O Benfica informou, através de uma nota oficial emitida na manhã desta quinta-feira, que David Neres foi operado com sucesso no joelho esquerdo, na sequência da lesão sofrida diante do caso a pia 1-1. A informação de que o extremo das águias seria alvo de intervenção cirúrgica esta quinta-feira já tinha sido operada pelo de esporte ao minuto, sendo que a operação foi efetuada em Lyon, pelo Dr. Bertrand Sonnery Coté e acompanhada pelo Departamento Médico do Benfica. De referir que David Neres teve de aguardar duas semanas para que o joelho desinchasse, estando finalmente nas condições necessárias para ser operado ao menisco interno do joelho esquerdo. O tempo de paragem será prolongado, pelo que o internacional brasileiro só deverá regressar às opções do treinador Roger Schmidt em 2024, numa época em que conta com o registro de um golo e quatro assistências em 12 jogos. Deixe sua opinião. Ela é muito importante. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora e ative o sininho das notificações, e assim você receberá todas as notícias do nosso campeão Benfica. Um forte abraço e te vejo nos próximos vídeos. Até mais!